Música Livres, leves e soltos. Foi assim que os alunos do programa Universidade finalizaram o ano. O programa, que desenvolve atividades de extensão gratuitas voltadas para pessoas da terceira idade, foi, mais uma vez, um sucesso. 1.200 pessoas participaram, neste semestre, de 93 atividades oferecidas em parceria com professores, funcionários e alunos de graduação da Unicamp. Isso aqui é o resultado de algumas atividades que nós vamos apresentar hoje. Nós vamos ter biodanza, dança e consciência corporal, dança integrativa, dança de salão. Temos a apresentação dos jogos digitais, que é o resultado de uma das oficinas. E encerramento com o nosso coral, que hoje já conta com 40 vozes e construiu uma grande história em apenas três meses. Então, o programa, eu só posso dizer, é muito gratificante ver esses resultados todos, a alegria, a motivação desses alunos. E já temos para o próximo semestre mais de 110 oficinas sendo propostas, para que nós possamos avaliar e ver o que nós vamos conseguir oferecer. Porque nós dependemos dos espaços que as unidades e órgãos da universidade nos cedem. Quem participa, não deixa dúvidas quanto ao êxito do programa. Dona Maria e seu Antônio participam desde o primeiro semestre e não poupam elogios. A experiência bacana, foi muito boa. Desde fevereiro que eu estou por aqui. É só a segunda-feira que eu não venho, mas é a semana inteira aqui. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente, eu nunca esperava que eu fosse conseguir participar de um programa assim, né? Então, eu gostei muito. Participei do primeiro semestre, depois do segundo semestre. E parece que está cada vez melhor, sabe? O aprendizado, assim, é muito grande, muito, assim, significativo para a gente, né? Gente que tem interesse, assim, em melhorar cada vez mais, né? Então, isso daí foi uma ótima oportunidade. Para a Unicamp, o programa Universidade cumpre o papel de unir a comunidade aos conhecimentos desenvolvidos na instituição. O programa Universidade faz com que a universidade se aproxime das pessoas mais experientes e que tem muito a contribuir em termos de qualidade de vida para a comunidade como um todo. Trazer aqui essas pessoas foi uma ideia muito interessante, gratificante ver o envolvimento das pessoas, a maneira como elas incorporaram o programa nas suas vidas e sempre com aquilo que tem de conhecimento sendo transmitido aos seus colegas. Ano que vem, as inscrições para um novo semestre se iniciam na segunda quinzena de janeiro e podem ser feitas através da internet. O site é www.programa-universidade.unicamp.br Temos o e-mail programa.universidade.unicamp.br caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Nosso telefone para contato 3521-8059 Música Música Legenda Adriana Zanotto